Amigos e amigas e familiares são seguidores do nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo para você neste domingo, neste final de semana. Eu quero aqui pedir a você por gentileza, não esqueça de deixar sempre esse like aí, esse joinha para ajudar nós nas divulgações, no crescimento do nosso canal lá no YouTube. Não esqueça de deixar os comentários, compartilhar no WhatsApp, na rede social aí dos seus familiares, seus amigos. Convida a eles que venham a conhecer nossos vídeos, nosso canal aí no YouTube. E seja novo seguidor também aí para nos ajudar. Compartilhando aqui com vocês hoje, amigos, o desenvolvimento aqui dos filhotinhos dos Marrecos Mandarim. Faz aí hoje dez dias de nascidos. Estão aí super espertinhos, estão muito bonitinhos. Vocês podem ver de acordo, passando aí a filmagem. Vocês podem ver que está aí todos os quadros, Marrequinhos, muito bonitos. Eu estou aí dando a... Deus, no primeiro dia de nascido, amigo, estou dando aí a ração de iniciante de antibiótico para os filhotinhos. Aí até a idade de 15 dias de nascidos, né, eles já estão aí alimentando essa ração aí de antibiótico. E passando os 15 dias, vou dar aí a ração de crescimento para eles. Eu quero aqui pedir a vocês, compartilha aí, amigos, por gentileza. Ajuda nós aí no nosso crescimento, do nosso canal. Não esqueça de manter o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E para que você, tanque o sininho ativado, você possa estar aí, né, recebendo aí as postagens aí dos nossos vídeos no canal. O YouTube já notifica você imediato aí e você possa estar aí acompanhando aí o crescimento aí dos filhotinhos dos Marrecos Mandarim, né, e eu quero aí agradecer a você que está aí também passando por aí, assistindo nossos vídeos, né, e... Mas às vezes você não é seguidor do nosso canal, por gentileza, né, deixe sua inscrição aí, seja um novo seguidor também para ajudar nós aí no crescimento do nosso canal. E eu agradeço a todos vocês aí, que Deus abençoe ricamente a todos vocês e todos os familiares aí que estão sempre nós ajudando e compartilhando nossos conteúdos, nossos vídeos. E até o próximo vídeo, desejo um ótimo final de semana a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.